Vem agora comigo fazer um tour nessa casa extraordinária que está sendo ofertada à venda ou alocação aqui no bairro do Marizal, um dos queridinhos da nossa capital. Fica aqui na Avenida Senador Lemos, a poucos minutos da Praça Brasil. E logo aqui à frente tem essa antessala que você pode fazer um home office ou outro ambiente conforme a sua preferência. Vai se preparando porque daqui a pouco vamos conhecer a parte interna da casa, mas antes disso tem esse ambiente aqui que eu acho maravilhoso. Você pode trazer a natureza para dentro desse imóvel ornamentando aqui com as plantas. Entrando aqui nessa sala a gente sente uma sensação muito agradável, de conforto, de aconchego. São ambientes integrados, você tem aqui a sua sala de TV para apreciar sua programação favorita, sua série, seu filme e aqui a sala de jantar para você receber seus convidados, sua família, seus amigos, ter momentos agradáveis, marcantes e felizes que você pode levar para o resto da vida. E rente à sala tem esse corredor lateral. Essa é a cozinha da casa, um ambiente onde serão produzidos os pratos de dar água na boca, tanto no café, almoço, jantar, uma delícia mais gostosa que a outra. E logo aqui ao lado da cozinha temos um banheiro e um quarto de serviço, onde algum colaborador ou colaboradora pode aproveitar para descansar, ou você pode fazer desse ambiente aqui uma dispensa para organizar todos os utensílios da cozinha. E agora chegamos no quintal, que por sinal é imenso. Para começar temos essa edícula que fica anexa à cozinha, que você pode utilizar como dormitório, um escritório, um ateliê, fazer conforme as suas preferências. Continuando aqui no quintal, você pode ornamentar ainda mais aqui com plantas, deixar ainda mais agradável esse ambiente, que é gostoso demais. Aqui fica a área de serviço, fica totalmente a parte da casa, tem mais essa edícula. E olha só a profundidade desse quintal. Imagina aqui que você pode fazer uma piscina ou uma área de lazer exclusiva para aproveitar com quem você quiser. E você pensa que já acabou? Fica aí que ainda tem muito mais. Vamos subir e agora conhecer o segundo pavimento da casa, onde fica a área íntima. Os quartos para você descansar, relaxar, ter aquele descanso merecido. Esse aqui é o banheiro social, veja só que espaçoso. O primeiro dormitório está sendo utilizado como sala de estar. Ele tem uma conexão com o outro quarto, mas você pode isolar através daquela porta ali e deixá-lo totalmente privativo. Esse quarto fica virado para a fachada da casa. E vocês podem notar pelo vídeo quão espaçoso ele é. E como se não bastasse, ele ainda tem ainda uma integração com uma varanda que você pode, no início da manhã ou no final da tarde, atar a rede e relaxar bastante. E para finalizar, vamos conhecer o quarto mais esperado da casa, a sua suíte. O seu dormitório. Veja quão grande ele é. Espaço de sobra para você ter um sono de qualidade, conforto, aconchego. Se você quiser, você pode até fazer um closet aqui e arrumar bem melhor os seus utensílios e as suas roupas. E aqui fica o banheiro da sua suíte. Gostou? Entre em contato comigo, me chama e vem já conhecer a sua casa.